canal a busca meditações diárias hoje é sábado e logo mais 11 horas horário de boston meio-dia horário de brasília solto aqui no canal o último vídeo sobre arrependimento escatológico não perca o tema de hoje sábado que vem continuamos a estudar sobre os últimos temas sobre escatologia meditação de hoje adoração e louvor mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz primeiro pedro 2 verso 9 em certo sentido o pai ao sacerdote da família depondo sobre seu altar o sacrifício matutino e vespertino mas a mulher e os filhos devem unir-se a oração e aos cânticos de louvor pela manhã antes que saia de casa para o trabalho do dia reúna ele os filhos em redor de si e curvando-se perante deus entregue-os ao seu paternal cuidado passados os cuidados do dia reúna-se a família para fazer uma prece de gratidão e erguer hinos de louvor em reconhecimento do divino cuidado no decorrer do mesmo não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de de deus em nossos esforços pelo conforto e felicidade dos hóspedes não esqueçamos nossas obrigações para com deus a hora de fazer isso é apresentar a deus uma oferta defeituosa cedo ainda ao anoitecer quando podemos orar sem atropelamento e de maneira inteligente devemos apresentar nossas súplicas erguendo a voz em feliz e grato louvor que todos quantos visitem os cristãos vejam que a hora de oração é a mais preciosa a mais sagrada e feliz hora do dia essas horas de devoção exercem uma influência enobrecedora em todos quantos dela participam trazem uma paz e um sossego aprazível ao espírito uma luz por pequena que seja se está sempre brilhando pode servir para acender outras muitas luzes maravilhosas serão nossas possibilidades se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida poderemos ser condutores que levem correntes de força vivificante de nosso lar fluirão rios de vida e de saúde de beleza e fecundidade numa época como esta em que tudo é desolação e esterilidade E aí 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 E aí